Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lounge, estou aqui com o Bach. Galera, hoje basicamente vocês vão conhecer o making of do dia L. A gente fez aquele suspense todo no erro social. A galera ficou, como é que eu vou ficar ansioso ou não sei o que é. Na moral, e outra coisa, muita gente falando, ativa os FBI, o que é isso, o que é isso? Só que a gente não deu nenhuma pista, mano. É porque a gente deu muito tempo depois e começou a falar de L, de L. E eu estou aqui para explicar para vocês o que é esse de L. Amanhã é dia de lançamento do videoclipe da Laude, mano. Ficou muito foda. E vocês vão ver esse vídeo de hoje. Fala, a gravação foi insana demais, mano. Vocês vão ver hoje, agora, como que foi a gravação e tudo mais. Mas não acabou aí, mano. Posso falar dessa novidade? A maior surpresa. A maior surpresa. Vocês pediram e a Laude atendeu, rapaziada. Vai sair juntamente com o clipe a loja de roupa da Laude. Mano, galera, vocês viram mais ou menos as roupas que a gente estava usando. Vai estar tudo na loja, mano. Só que tem muita coisa lá. Então amanhã, fiquem de olho. Já se inscreve aqui no canal da Laude para você receber notificação. Atire o sino, rapaziada. Para quando sair o vídeo, você já ser notificado. Fiquem de olho também no Instagram da Laude. Porque eles vão postar lá na hora que lançar. E cuidado, mano. Porque o site vai explodir. Então o clipe... Com certeza vai dar aquele bug no site. Tipo, muita gente querendo comprar, mano. Vai travar. Vamos travar tudo, mano. Vai travar tudo. Então é isso. Fiquem com o vídeo agora. Se vocês gostaram desse making of, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Deixa o ar, né? Faz o ar, né? Vamos embora. Pensa-feira. A gente vai filmar aqui, mano. Aqui? Não, na hora que vai colar. É, é verdade. Muito bom dia, galera. Hoje é dia 27 de novembro, uma quarta-feira. Primeiro dia de gravações do clipe da Laude. Então eu já tô aqui na frente de casa esperando a produção que tá chegando com os equipamentos. Os influenciadores ainda tão dormindo, ainda é cedo. Mas eu vou mostrar pra vocês desde o início, desde a preparação aqui com a produção chegando. Taking off, Barbie. Preciso mostrar exatamente isso. Roupas novas da Laude, pra galera usar no clipe. E não só isso, né? Novidades em breve. Aí quando fosse, tipo assim, aquela última chegada que você anda 5 metros, reta, aí a gente fala que foi rápido. E aí, Luiz. Ainda mais noção. Galera, o carro que vai ser usado no clipe tá chegando agora. Apesar dele ter uma suspensão variável, a suspensão aumenta ou abaixa, ele é muito baixo pra chegar até aqui dirigindo. Então ele teve que vir de guincho e vai dar um trabalhinho aí pra tirar ele do guincho. Vou mostrar pra vocês agora. E aí, já vai ser a cena do carro agora. Meu Deus, mano. Olha a nave, mano. Tá doido. Me botaram pra dirigir isso aí, mas sei lá, tá ali. Até muito tempo que eu nem dirijo, não tem nem carro. E com um carro desse, você fica até intimidado, né, mano? Você liga o carro e parece um helicóptero, velho. Mas vamos ver qual é. O estilo tá tendo, o clipe vai ficar brabíssimo, mano. Vocês não tem noção, galera. Vai sair aí, vocês vão ver. Vou mostrar pra galera os bastidores, então. Vai ser estoura, vai vendo. Acho que eu vou chegar, entrar e buscar os músicos. Vamos ver qual é. Vamos ver. Tá aí no chão, mano. No chão. Um, dois, três, foi. Primeira vez que vocês vão fazer um clipe também. Que primeiro, Jesus. Já atuei cinco anos na Globo Ex. Aquele filme lá. Já tem o diploma do... Já participei de 25 clipes em um mês, pra você ter uma ideia. Mas é isso, Jesus. Primeiro clipe que a gente vai participar aí. Na verdade, ninguém sabe o que vai fazer, né? Normalmente, a gente tem que falar alguma coisa. Chama o mano, velho. Ah, molecada. E hoje, eu acordei, tipo, cedo, né? Que a gente já sabia que ia ter a gravação desse clipe. Na hora que eu abri a porta, mano, eu vi tanta gente que eu fechei os outros. Fortalece no like vários outros clipes chegando aí, então. É não, Mob? Virar MC? Meu parceiro, já tô falando que eu tô passando a Lensia de Pia. Aí, seu óculos é igual meu, né, mano? Aí, ó. Amanhã a música vai sair, galera. Então, ó. Quem não assistir vai dar mole, mano. Sai amanhã. Então, ó. Fica de olho no canal da Loud. O vídeo 24 horas da qual sair esse vídeo, sai o clipe. Bora continuar os bastidores desse clipe, então. Eu já quero anunciar minha carreira. Eu vou ser o próximo cantor aí. Queria anunciar que depois de oito anos de curso na Indonésia, DJ Coringa, galera. Tem cara de DJ Coringa, galera. DJ Coringa. O nome já é nome de sucesso. Bora, galera. Então, bora. E agora a gente tá indo pra um outro lugar. Tamo aqui no carro. Cara, vai ser um lugar muito louco. Muito louco. Que eu tô muito ansioso, porque vai ter um carrão lá, cara. Eu não sei se eu vou poder dirigir, porque ele é muito caro. Mas eu tô muito afim de entrar naquele carro, cara. Você não tem noção, velho. E além do carro, tem umas coisinhas mais. Veremos agora, hein. Várias novidades chegando, cara. Bora. Calma, Ninho. Tudo isso aqui que tá acontecendo. Tá vendo aquele equipamento de copter ali? Eu não vou subir nele, porque eu tenho medo. Mas eles estão fazendo a gravação aí do clipe. Os garotos vão subir ali daqui a pouco, já vão gravar. Daqui a pouco vai ser com o carro. Fui brabo, Léo. Batum. Jesus is King. Vem subiu no ar, já tá recondo. Já tá frio na barriga. Que isso, mano. Chama o mano pra errar. Não tenta pros caras da lágrima. Aí, galera. O Jesus tá no vídeo também, hein. Pois é. Amanhã o clipe vai ser lançado. Todo mundo aí. Clique pesada, Júnior. Vai ser brabo. Acabando as gravações de hoje. Amanhã tem mais, né? Vai ser o dia brabo. Vai se ligar na foto. Não é todo dia que nós pegamos a foto. Não é todo dia, né, pô? E agora a gente tá no segundo dia de gravações. Mas hoje a gente vai fazer algumas cenas do carro na frente da casa. E também as cenas noturnas, que vão ser muito massa. Só que antes disso, vamos conversar um pouquinho com os músicos. Pra ver o que eles tão achando disso tudo. Galera, e no meio dessa correria toda, dei uma pausa aqui com a galera, os músicos. Pra conhecer um pouco deles. Apresentar pra vocês quem são eles, mano. Então vai lá. Começa por você. Se apresenta aí. Quem é você? Zoen, 22 anos. Do Rio de Janeiro. Recreio do Rabandeirante. Demasi, também do Recreio. 22 anos. Sou Yoka, Yoka. Young Yoka. 23 anos de Recreio também. Sou o Baker, tenho 21. Cria da Gilka. Tamo aí na maçã da Láudia. Ah, sou o Daniel, 24 anos. Sou do Recreio. Caraca, os moleques são todos do Recreio, mano. Rio de Janeiro representando em peso, mano. Mano, uma coisa que eu e todo mundo que tá assistindo aí tá com muita dúvida. É como que vocês se reuniram pra fazer essa música aí que com certeza vai estourar pra cara, mano. Pô, então, o Jean, tá ligado? Mandou uma proposta pra ele que queria fazer uma música sobre o jogo, sobre a Láudia e tal. Aí ele foi lá em casa um dia, eu tava escrevendo com o Zoen, tá ligado? Fazendo música pra banda mesmo. Aí ele falou, pô, por que você não faz um som pra Láudia? Aí a gente falou, não, vamos fazer então. Só que aí, tipo, meio que ficou, pá, assim, a gente tava continuando escrevendo o som. Aí trocou o beat do nada. Esse próximo beat do nada, minha primeira rima foi, tipo, chama o mano, play hard. Aí eu falei, pô, vamos fazer o Eneassa então. Aí foi, tipo, muito natural. Eu fiz, ele fez, ele fez rápido também. Já ligou logo, filho. Mas vamos gravar, pelo amor de Deus, já fomos pra casa de um amigo nosso. É quando o beat encaixa que vocês falam, caraca, é isso? Foi muito natural. Porque assim, o Jean é um brother nosso que a gente já conhecia do Recreio, que ele foi criado lá na área, teve essa conexão de o Clã e Láudia. E há quanto tempo, mais ou menos, vocês já estão, tipo, produzindo música junto e tal? Na verdade, a banda, tipo, era eu, ele, ele tinha um outro integrante desde 2015, tipo, tem quatro anos. Aí ele entrou em 2017, saiu o cara, tipo, já tem. Caraca, é antigo então. É, agora tem, tipo, mas tem dois anos que a gente tá lançando sério. Com a formação nova. E vocês acham que, tipo, assim, é, quanto mais tempo vocês ficam juntos gravando, mais o entrosamento pra acertar aquele beat mais rápido? Talvez não, talvez, tipo, quando se encontra, tipo, às vezes fica distante, aí quando se encontra a conexão é mais forte, né? Isso aqui é isso. Às vezes cada um escreve no teu canto também, aí chega geral com a música pronta. Conta aí como que tá sendo essa experiência de tá em São Paulo aí gravando pra Láudia, que é essa produção inteira. Que, mano, vocês tão vendo aí o make-off, galera, é, tipo, muita gente. Pra gravar um take de, tipo, três segundos, são mais de cinco pessoas na cena ali pra gravar, tá uma correria danada. Conta aí, mano, como é que tá sendo essa experiência aí pra vocês? Pra mim tá sensacional, cara, sério mesmo. Inexplicável, superou minhas expectativas real, realmente. Isso aí, exatamente. Saímos do Rio, tamo sendo super bem tratado, galera da Láudia top demais. Só fechamento. Só fechamento. É isso. E como que tá sendo um cara o tempo inteiro apontando a câmera pra cara de vocês aqui, fazendo make-off? Estou acostumado. Jesus é o fechamento. Jesus é o fechamento. E agradecer também ao Jean, cara. Com certeza, né? É, é, é. E o Jean é do Rio, né, mano? Passa a se entenderam super bem. Conheço ele, tipo, desde menos anos. A gente conhece ele já tem tempo. Os três aqui eram... Ele morava na nossa rua, né? Era um amigo deles. Caraca, pera, mano. E, mano, eu tava percebendo também que sempre nos intervalos aí que a gente tá, tipo, tendo um tempinho pra trocar ideia, a gente tá sempre parando pra tirar um x1 dos cria ali, mano. No Free Fire os caras também jogam, tá ligado? A responsabilidade, né? A letra ficou boa por causa disso, né? Os caras já manjavam tudo. Galera, então bora voltar pra correria. Esse tempinho pra trocar ideia foi mais pra apresentar pra vocês quem são eles. E, mano, prepara que vocês estão assistindo esse vídeo, mas daqui a um, dois meses esse vídeo já vai estar estourado, moleque. Os caras já vão estar fazendo sucesso em tudo. Então é isso. Daqui a pouco tem as cenas noturnas. E a galera vai ver isso. É, 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 é isso aí. Então bora, bora, bora. A gente vai pra ação agora, então. Então eu quero que Voltan primeiro vai fazer, falar alguma coisa pra câmera, como se estivesse entrevistando você. E aí vocês entram meio que no bate-papo, a câmera vai pegar. Eu consigo fazer como se eu estivesse começando o vídeo. Um, dois, três, ação. Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Laude. Eu sou o Voltan e estamos aqui com o Braddock. E eu... E aí é o seguinte, primeiramente, muito obrigado por verem aceitarem o convite e virem aí na casa. Pra quem não sabe, eu vi, tem gente que não sabe. A gente tá gravando tipo um perigo da primeira música que a gente vai lançar na Laude. Então eu tirei a música aí e parceirei com uns caras muito talentosos aí, a rapaziada aí destruiu. E a gente tá gravando um clipezinho. Então nós temos que repassar algumas orientações e tal. Coisa bem simples, a gente já fez outras cenas e aqui vai ser como se fosse uma cena de uma festa que a gente fez na casa da Laude. E aí E aí A gente vai ver todo mundo dançando de frente para essa cadete, não necessariamente olhando para a cadete. A gente vai gravar todos os influenciadores e jogadores aqui, mas a gente precisa preencher todo o espaço vazio. Legal, precisa de alguma coisa aí é só falar da gente. Vamos tirar uma foto de todo mundo aqui para ficar legal, para guardar o momento. Uma salva de palmas aí, muito obrigado. Obrigado pela inspiração, tudo que a gente pediu foi feito. PH, valeu também cara, jogadores, influenciadores. Rog aqui está desde manhã mandando o máximo dele. Então é isso galera, obrigado mais uma vez. Valeu, valeu. Obrigado por silêncio. As gravações do clipe acabaram aqui galera, foi uma experiência sensacional. A primeira de muitas eu espero aí, que venham mais muitos clipes para a Loud. E agora a gente vai ficar com a batalha de rimas que está rolando ali. Vem comigo. Vou chegando, vou chegando, vou chegando na parada, sabe que o negócio é rima improvisada. Aí eu rimo debaixo da luz, mas o cara mais bravo da Loud aqui é o Mano Jesus. E para fechar o vídeo todo mundo nessa night, se inscreve no canal, faz o L e deixa o like. Valeu!